Música Este programa é livre para todos os públicos Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Canção Nova diretamente da missão de Aracaju eu já convido você a colocar suas intenções para rezar conosco esse santo ofício hoje eu não estou aqui sozinha, estou aqui com a Vanessa, o Samuel e o Alan então vamos iniciar esse santo ofício em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Música Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus, dizem e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, virgem soberana Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Amém Que eu sou Deus Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre Amém Deus vos salve, virgem Deus vos salve, virgem Deus vos salve, virgem Amém 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 Amém. Coração, toque em vosso peito os clamores meus. Coração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que há nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. 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 A Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado, antes que nascida, fostes virgem santa, nuvem creditoso, diana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos morta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Japão, refúgio do cristão. A virgem criou, Deus no Espírito Santo, de todas suas obras, com ela azonou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Onde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa Imaculada Conceição, Mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. O merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, Livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Morte também, Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do Grão Salomão, Arcado com cerco, velo de Gedeão. Iris do céu clara, saça da visão, Favo de ascensão, florescente vara. Deus vos escolheu, para ser mãe sua, E de vós nasceu, o Filho de Deus. Assim vos livrou, da culpa original, De nenhum pecado, há em vós sinal. Vós que habitais, lá nas alturas, E tendes vosso trono, sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Tocam em vosso peito, os camores meus. Coração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, Onde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Da trindade e tempo, Alegria dos anjos, Dá por ex-exemplo, Que alegres os tristes, Com vossa clemência, Orto de neleito, Orto de neleito, Palmas de paciência, Sois terra bendita, E sacerdotal, Sois da castidade, Símbolo real, Cidade do altíssimo, Porto oriental, Sois a mesma graça, Virgem singular, Qual lírio cheiroso, Entre espinhas duras, Tal sois vossa senhora, Entre as criaturas, Ouve Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Coração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais nem desprezais, Onde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Por merecimento de vosso benditíssimo filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre, Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Cidade de torres guardecida, De Davi com armas, Bem fortalecida, De suma caridade, Sempre abrasada, Do dragão a força, Foi por nós prostrada, Foi por nós prostrada, Oh mulher tão forte, Oh invicta Judite, Vós que alentaste, O sumo Davi, Do egito, Do egito curador, Do egito curador, De raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria luteu, Toda é formosa, Minha companheira, Nela não há mágoa, Da culpa primeira, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toca em vosso pedo, Os clamores meus, Coração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais nem desprezais, Onde, Senhor em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vossa, Amado filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio, Da bem-aventurança, O merecimento de vosso, Benditíssimo filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive e reina, Para sempre, Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que eu sou Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Relógio, Que andando atrasado, Serviu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem suba, Para que o homem suba, Assumpa as alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas, Com os raios claros, Do sol da justiça, Resplandece, Resplandece a virgem, Dando ao sol cobiça, Sua eslírio formoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vós alumiais, Fizeste nascer, Sol tão fecundo, E como com nuvens, Cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Coração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais, Nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me, De vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive e reina para sempre, Amém. Oh, ganha a Deus vós, Virgem nos conferta, Que a sua ira se aparte de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, De estrelas coroada, Vós acima dos anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Está esteuronada, Por vós, Mãe da graça, Mereçamos ver, Adeus nas alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Aos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, Porta que estás, Para o céu aberta, É óleo derramado, Vixe em vosso nome, E os vossos servos, Hão sempre amado, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os camores meus, Coração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais, Nem desprezais, Conde, Senhor, Em mim, Os olhos, De vossa piedade, E alcançai-me, De vosso amado, Filho, O perdão, De todos, Os meus pecados, Para que eu, Que agora venero, Com devoção, Vossa santa, Imaculada, Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio, Da bem-aventurança, Por merecimento, De vosso benditíssimo, Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, Espírito Santo, Espírito Santo, Reina, Para sempre, Amém, Humildes oferecemos, A vós, Virgem Pia, Estas orações, Para quem, Nossa guia, Vá, Desvoz adiante, E na agonia, Vós nos animéis, Ó doce Maria, Amém, Suplicantes, Vos rogamos, Senhor Deus, Que concedais a vossos servos, Logar a perpétua saúde do corpo e da alma, E que pela intercessão gloriosa, Da bem-aventurada, Sempre Virgem Maria, Sejamos livres, Da presente tristeza, E gozemos da eterna alegria, Por Cristo, Nosso Senhor, Amém. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, Nesse santo ofício, Estaremos sempre reunidos, Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.